Onde quer chegar com isso? Me traga a lâmpada. Olha só. Entre num mundo totalmente novo na tela de imersão das salas UCI IMAX e UCI X Plus. E assista com os descontos exclusivos do UCI Unique. Aladdin, hoje nas salas especiais da UCI Cinemas. E assista com os descontos exclusivos do UCI Unique.